A Shuri é a nova Pantera Negra, a Shuri é a rainha de Wakanda, mas isso não faz com que ela não erre nunca. Em Pantera Negra 2, a Shuri cometeu um erro que pode ter dado início à destruição de Wakanda. Bora ver isso aí no detalhe. Vem comigo! Oi, nerds! Eu sou o Rian e seja muito bem-vindo. Galera, não tô exagerando, tá? Só vou começar com a seguinte pergunta. Se acreditem em coincidência, eu vou falar pra vocês, tá? A probabilidade do que eu vou falar pra vocês ser coincidência é baixíssima, tá? Baixíssima. Vem comigo já. Vai refletir nisso que eu falei. Em Pantera Negra 2, a Shuri tá com um grande problema, tá? Que ela tentava resolver desde o início do filme. Perdemos as ervas-coração. Não desiste mais Pantera Negra, não tem possibilidade. Porque no reinado do Killmonger, ele meteu fogo em tudo, meu filho. Acabou tudo, tá? Só restou uma que o T'Challa consumiu. Virou Pantera Negra, né? Mas aí acabou. Não tem mais. Só que há um momento no filme que Wakanda precisa de um novo Pantera Negra. Wakanda precisa de um herói de novo, né, galera? Tá precisando de defesa, de ataque. Porque perde completamente. Por mais que eles tenham tecnologia, o Pantera Negra é o símbolo de defesa e ataque, de proteção de Wakanda, né? Então a Shuri começa a desenvolver uma erva-coração através de tecnologia. E o problema é que ela consegue. Esse é o grande erro da Shuri em Pantera Negra 2. Ela constrói, mais uma vez, ela reconstrói a erva-coração que dá os poderes de Pantera Negra às pessoas através de tecnologia. E você deve estar se perguntando qual é o problema nisso? Afinal, ela só se transformou no Pantera Negra e voltou essa possibilidade à cultura Wakandana, né? Mas é um problema sim, tá? Uma vez que a erva-coração é uma flor que dá poderes sobre-humanos às pessoas, super rara, que só existe um Wakanda, tem uma plantação especial, um grupo especial que cuida. Bom, esse se torna um poder controlado e muito alto, né? Valiosíssimo para Wakanda. Uma vez que alguém recria esta erva-coração, que faz as mesmas coisas a quem a consome, através de tecnologia, a gente tem um problema. Porque tecnologia existe em qualquer lugar. Wakanda é Wakanda. A gente sabe que dificilmente alguém vai conseguir invadir Wakanda e roubar alguma coisa. Vai invadir Wakanda. Enfim, tá? A gente sabe disso. Então até que as ervas-corações estão lá, tá tudo bem. Só que o Monger veio, queimou tudo. Shuri refez tudo com tecnologia. Quer dizer que não necessariamente alguém agora precisa estar em Wakanda ou algo do tipo pra recriar a erva-coração também. Basta que essa pessoa tenha, pô, alguns equipamentos tecnológicos a nível Wakanda e basta que essa pessoa tenha a mente da Shuri. Parece simples. Não é. Obviamente, tá? É muito difícil alguém conseguir reunir essas duas coisas. Tecnologia Wakandana ou a nível e a mente da Shuri. Mas não é impossível mais. Vocês estão entendendo onde quero chegar? Agora alguém também pode recriar a erva-coração porque no filme a Shuri mostrou que é possível, galera. Por mais que as chances sejam baixas, há a possibilidade. E lembra que no início do vídeo eu disse pra vocês que meio que não existe muita coincidência. Pelo menos não existe no cenário de filmes do cenário Marvel. Então, se você bem se lembra, existiu um homem há muito tempo atrás chamado Steve Rogers. E esse cara tomou um soro, que a gente chama de soro de super soldado. Bem raro, tá? Não tem um soro de super soldado a cada esquina. Enfim, o projeto do soro de super soldado morreu. Anos depois, alguém recria esse soro de super soldado. Esse alguém vende soros de super soldado. Enfim, nós temos um grupo chamado Apátridas, que tem inúmeras pessoas super soldado. E isso aí gerou um problemão, que foi resolvido com uma série dentro do CEMB. Falcão e o Soldado Invernal. Eu quero dizer pra vocês que o grande erro da Shuri foi recriar a erva-coração, dando a possibilidade de que possa se recriar. Enfim, alguém pode então recriar a erva-coração também. Sendo assim, essa pessoa pode montar um exército de panteras e atacar Wakanda. Wakanda tem um Pantera Negra. Se eu vou com 10, eu tô em vantagem. Vocês estão entrando, eu não quero chegar. A Shuri pode ter iniciado a destruição de Wakanda nesse filme, a partir do momento que ela deu uma largada, pra que a erva-coração seja replicada e comercializada por aí, assim como foi o soro de super soldado. Hein, Falcão e o Sinai Invernal? Eu tô louco? Não tô louco, tá? Eu acho que eu não tô doido. Comenta aqui pra mim o que você acha. Galera, vendo o filme eu pensei na hora nisso aí, tá? Falei, pô, eu acho que isso tá errado. Cuidado, hein, Shuri. Então, a culpa não é diretamente da Shuri, tá? Mas, querendo ou não, foi ela que deu a largada. Foi ela que mostrou que é possível, tá? Então, fico com meio um pé atrás aí em relação ao que ela fez, tá? Foi necessário. É lógico, galera, isso não é uma crítica ao filme. É só uma ideia minha, uma teoria que eu queria dividir com vocês. Pensando que não há muita coincidência, nesse mundo de super-heróis, tá tudo muito conectado. Parece que a erva-coração tá tomando o mesmo rumo que o soro de super soldado tomou. A gente tá falando de algo recriável que dá poderes sobre humanos às pessoas, tá? E isso aí pode sim ser comercializado. A criação de exércitos. E isso vai dar um poder bélico absurdo pra pessoa que fez isso. E isso pode dar problema dentro do CM. E isso, tipo, é uma grande possibilidade na minha visão. Quero ouvir de você. Clica aqui e se inscreve no canal. Tá na hora, tá dando bola. Já viu um, dois, três vídeos e não se inscreveu ainda? Se inscreve aqui, ativa o sininho, porque tá chegando muito conteúdo legal aí. Fora os vídeos que já saíram, hein, galera? Vou falar pra vocês, tá? Muito obrigado, muito obrigado, porque os últimos vídeos aqui no canal estão pegando muito mais viu que o normal. E, ó, não são números, tá? É a galera que tá chegando. É a comunidade que tá crescendo. É o pessoal que tá vendo os vídeos, as teorias. Tá comentando. Eu tô curtindo muito isso, tá? Então, vou embalar e já dizer pra vocês que os últimos vídeos do canal estão fazendo muito sucesso, tá? Então, eu quero que você, pô, esteja aqui com nós. Cola aqui com nós. Se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos e já confere os outros que, pô, estão indo super bem aí, tá? Porque tão da hora. A gente tá trocando mais ideias nos comentários, teorias. Enfim, é muito legal. Toda essa interatividade, toda essa comunidade que a gente tá desenvolvendo aqui no YouTube, eu quero ter você com a gente. E isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de deixar seu feedback. Valeu e até mais!